Bom pra ir mesmo Bom pra inicio de conversa, nesse vídeo você está obrigado a escutar a minha voz de robô. Querendo ou não, e se você não gosta da minha voz e quer saber mais do iceberg, vai embora. Ou escute com paciência. Vídeos de sebergs, acho que a maioria sabe o que são. Vemos alguns youtubers mostrando uma imagem, onde há um iceberg com um certo tema. Pode ser de jogos, desenhos e outros. Aqui tem várias camadas, com várias teorias, que começa do modo passivo, até o... Assim, eu realmente achava que eu que ia ter que falar o que é o iceberg, só que é claro que ele ia ter que explicar, porque assim... Ele não podia explicar um vídeo de iceberg sem falar do iceberg. Mas enfim... Eu ia falar, mas deixa ele falar mais. O fundo onde elas ficam mais cabulosas, assustadoras e bizarro. Peraí, eu tenho que começar uma coisa aqui primeiro. É, acho que dá pra escutar. Só que eu acho que não dá pra escutar muito com essa voz de robô. Eu também. Eu também. Enfim... Enfim... Eu em si, fazendo o vídeo do iceberg, só que... Aí que tá. Eu pensei... Cara, não vai dar certo se eu traduzir. Então eu vou encontrar aqui um vídeo pra eu reagir. Então eu encontrei o vídeo do Jurassic Turb, que eu até tinha visto antes, só que eu não lembro de nada. Honestamente falando, não lembro de nada que eu vi nesse vídeo. E eu nem lembro. Só lembro daquela parte inicial, sério mesmo. É o Curb, velho. Enfim. Estão vendo na tela. Vou deixar na descrição o link para você entrar nesse grupo do Reddit e falar sobre... Tá. Ahn... Deixa eu já ler. O que que isso tá... Uma coisa que eu não entendi. O que que isso aqui tem a ver com o iceberg? Tipo... É só os filmes. Deixa eu ver aqui. Filmes de... Ah, tá. Acho que deve... Deve tá falando aqui do... Enfim. Mike Crichton, The Late Cena, Jurassic World Evolution. Não entendo porque que isso aqui tá aqui embaixo, cara. Eu acho que não faz muito sentido tá aqui embaixo. Deveria tá aqui em cima. Caramba, mas... Sério mesmo. Eu tô com medo desse iceberg. Tô com muito medo. Sinceramente, tô com muito medo desse iceberg. Eu não tô brincando. Sério mesmo. Other Five Island. Isso aí não é. Esse não é Spinoza. Esse não é Spinoza. Beleza? Mas enfim. Ahn... Deixa eu ver outra coisa aqui. Jurassic World Dominion. Eu espero que ele não vá falar que o filme é bom. Porque... Ele não é tão bom assim, mas... Ele é bom. Pelo menos eu achei. Ahn... Beleza. Arcade Game... Tem alguma coisa do Jurassic World? Ahn... Teoria do Caos? Não, não tem não. Enfim. Suas opiniões com o criador. Pensei então em trazer um vídeo sobre esse assunto aqui no YouTube. Já que não tem ninguém que falou ainda sobre o iceberg de Jurassic Park. Eu resolvi trazer pra vocês. Então chega de falar e vamos começar o vídeo. Continuando. Ah, peraí. A superfície. Certo. Coisa do padrão. Jurassic World. Deixa eu checar não. Jurassic World. Acampamento Jurássico é o primeiro cano oficial do Jurassic Park a passar na TV. É. Uma série de ação e aventura ambientada onde seis jo- Não, peraí, peraí. Ahn... Correçãozinha aqui. Não correção, mas olha só lá dentro. Antes... Tinha uns jogos que eram canônicos. No universo de Jurassic Park. Que no caso era um jogo que não foi muito bem sucedido. Que foi um. Que até o Russell gravou. Era um que passava em uma ilha. Na ilha Sorna. Com uma protagonista mulher. No... Com uma arma matando alguns dinossauros. Não era bem assim. Eu não sei o quão complexo é essa história. Mas enfim. A igreja teve vídeo. Então a gente pode dizer que era canônico também, né? Foi o primeiro canônico que ia passar. Mas... Depois... Descanonizou. O Jurassic World. E também teve o... O Jurassic World Park. O Jurassic Park The Game. Que também era canônico até o Jurassic World. Porque... Bom... Já sabe o que aconteceu com aquela lata de barba sol. Então... O que aconteceu com... No jogo. Eita. Pera aí. Aqui tá... Aqui tá... Pronto. Acho que dá pra ver melhor. Antes dava pra... Porque assim. Agora... Agora... A gente não pode dizer que era canônico. Mas antes do Jurassic Park... Jurassic World. Então em 2014. Era canônico. Até aí era canônico. Que a gente considerava canônico. Mas... Atualmente não é mais canônico. Beleza? Então... Mas passava também, né? Passava na... No Youtube. E... Tá bom. Entendi o que ele quis dizer. Vamos continuar isso aqui. Os jovens ficam presos na isla nuclear. E tentam dar um jeito de sobreviver aos dinossauros que estão soltos pela ilha. Pera aí. Quando é esse vídeo? Beleza. Não tem nada dizendo de que usa esse vídeo. Os acontecimentos. Mas julgando pelo tempo... Eu suponho que seja de 2021. Dessa série se passa sim no universo original de Jurassic Park. É... Pra você que não... Sabe aí. Filmes e séries do Jurassic World. Apesar de acontecer três anos antes dos eventos de Jurassic World. Esse filme. Que depois virou uma minissérie. É vagamente canônica. Se for o caso. Para a série mais ampla de Jurassic Park. O mais proeminente. É a apresentação de personagens. E Malcom e Alan Grant. Visitando o Jurassic World antes de seu retorno oficial. Poderia ser talvez um universo alternativo. Não. Eu acho que não é... Não seria um alternativo. É um alternativo se for... Para pra pensar. Ele... Não. Vamos começar com que tem um cachorro. Tipo assim. Tá. Talvez esteja no tempo dele morrer. Tipo. Eu não sei quanto tempo ele vive um pastor alemão. Não sei quanto tempo ele está vivo. Mas espera aí. Para. Então. Julgando pelo tempo aqui. Então. Os Raptors ficaram velhos em três anos. Em três anos eles ficaram... Prontos? Isso. Em três anos eles ficaram prontos. Eles ficaram adultos no caso. Faz sentido. É. Mas eu realmente acho que não é canônico. Uma ou outra coisa pode ser considerada canônico. Mas... Isso não. Especialmente aquele... Aquelas... Aquele filme de Lego lá. Aquele... A fuga da igreja. Que filme lixo. Velho. Que que alguém foi inventar fazer aquele negócio velho. Por que? Que negócio ruim. Horrível. Horrível. Velho. Horrível. Já que os verdadeiros e o Malcom e Alan Grant. Pensariam duas vezes a ir numa ilha habitada por dinossauros. Presos, encercados ou não. É. Battle of Big Rock. Battle of the Great Rock. End off da série Jurassic Park. Logo após Jurassic World. Fallen Kingdom. A história se passa no Parque Nacional de Rock. Passa em 2019, se não me engano. Um ano após os eventos do segundo filme. É, 2019. Os dinossauros. E sabe aquele bebê nas outras ferramentas? Tipo, então... Ele... Foi o primeiro animal a nascer em... Dinossauro a nascer em solo americano, cara. Sauros que fugiram da mansão. Agora existem em todo mundo ao lado. Peraí, 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 peraí. Então, vocês estão me dizendo, peraí. Esses das otoceratopos, a gente não faz ideia se eles estavam na ilha nubla. Ou se alguém criou. Mas acho que não daria tempo de alguém criar um dinossauro em um ano e ele ficar desse tamanho. Enquanto o filho... Mas se ele foi o primeiro dinossauro na nossa instala médica, ele realmente tinha. Então você tá me dizendo que a Ingen criou animais homens? Dinossauros homens? Porque assim, a gente sabe o que aconteceu no último parque, que não deu muito certo, né? Teve a infestação lá de filhotes, dinossauros lá, né? Mas isso poderia indicar uma teoria minha, que é... Se a Ingen criou animais homens, os dinossauros homens, isso eles poderiam procriar? Obviamente eles vão procriar, né? Falando pra pensar aqui, obviamente, vai chegar o momento em que eles vão procriar. Então alguns poderiam escapar, porque assim, pensem comigo, se existem homens e mulheres, os filhotes não vão nascer, e eles têm chips. Até onde eu sei, o chip não vai pro filhote. Então pensem comigo, se um filhote fugir, pra algum canto, por exemplo, filhote Raptor, porque a gente sabe que alguns Raptors, Raptores foram pra... Da Sorna foram pra lá, pra nublar, certo? Eu devo dar que o derrubar é isso, fala isso. Então pensem comigo, pensem comigo. Um filhote de Raptor conseguiu escapar. Cara, isso poderia abrir a possibilidade de uma série, por exemplo, explorando um mundo, uma colônia de Raptors, explorando mais o comportamento social dos Raptors da Sorna. Porque assim, a gente conhece mais os Raptors da Nublar, que só vai literalmente parecer um filme, do que o comportamento da Sorna. Isso poderia até indicar que ou algum da Nublar, ou algum da Sorna, poderia ter escapado muito antes, porque, pensem comigo, eles já foram pra Sorna. E algum filhote poderia ter entrado em um navio que foi parado no continente, cara. Mas o dinossauro grande, acho que não faria muito sentido. No máximo, um Raptor poderia ser, porque ele realmente seria discreto. E ele tem inteligência, então realmente ele pode. Só que não faz muito sentido, porque ele foi o primeiro dinossauro a nascer em solo americano. Mas pode ser que a gente não tem a notícia, pode ser que nasceu outro, mas enfim. ...da humanidade, levando a encontros perigosos. Como esse. Como vimos aqui, onde uma família encontra um casal de nasutoceratops com um filhote, e quase são mortos por um halossauro. Batalha em Bidrok é o primeiro curta-canônico a ser feito para a franquia Jurassic Park, excluindo produções feitas para crianças, como os filmes lê o Jurassic World. Mas vocês não acabam de dizer que eram, né? Que eram não canônicos? Mas enfim. Os livros, cara, eu gosto dos livros. O problema deles é que eles são muito... Pesados, sério mesmo. Comparação ao livro, ao filme, cara, o... Não, em comparação ao livro, o filme parece ser uma obra feita para criança, pode ter morte, pode ter... Mas, cara, o livro, ele literalmente narra como foi a morte de Dennis Nedry. Narra como foi a morte do Dr. Raymond E. Narra como foi a morte de cada um dos vilões e cada uma das pessoas que morreram, que a gente tinha alguma participação na história. Por exemplo, aquele cara que morreu para The Big One, de Cigarão Desperta, ele morreu. E fala como é que ele morreu, ele fala, ele escreve mais ou menos como ele morreu. O Dennis, ele literalmente escreveu, cara. E foi uma morte horrível. O cara literalmente segurou seus órgãos, as tripas dele, velho. Jurassic Park começou com um romance escrito por Michael Christian. Aí, ele morreu, viu? Que foi lançado em 20 de novembro de 1990. Inspirado em dois cientistas que tiveram a ideia de clonar animais extintos a partir de um embarque fossilizado. Michael Christian começou a usar essa noção como um elemento do enredo para uma história. Em uma entrevista, Christian disse que levou 10 anos do início ao fim para este romance. Como o romance foi publicado em novembro de 1990, foi em 1980 que suas primeiras ideias se formaram. Em 1983, Christian escreveu um roteiro sobre um jovem estudante de graduação que projetou geneticamente um pterodáctilo a partir de DNA fóssil. Christian disse em uma entrevista, o roteiro não deu certo. Foi um evento fantástico demais para ser mantido em segredo, que foi o que aconteceu naquela história. Christian trabalhou durante anos para tornar a história mais convincente. Michael não planejava escrever uma sequência para juracipar. É, mas aí ele foi forçado a escrever, porque normalmente ele não escreve. Ele normalmente não escreve com finalações de seus livros, só que enxeram tanto o saco dele que provavelmente ele deve ter escrito. E nunca havia escrito uma antes. No entanto, após os sucessos sem precedentes da adaptação cinematográfica, muitos fãs Steven Spielberg pediram uma sequência, a qual Christian obedeceu. A intenção de Spielberg era adaptar a sequência para o cinema, como ele havia feito antes. Esse filme se tornou The Lost World Jurassic Park. Só que no caso, o segundo filme era para ser explorando aquela lata de barba-sol, por isso que ela tem um meio que um destaque quando o Denis morre. Só que, adivinha, não teve o filme que conseguiu ir para a alta direção. Mas foi explorado no Jurassic Park, The Game, que foi logo descononizado com acampamento Jurassic e Jurassic World. Na Universal Studios, foi desenvolvido um passeio com o tema de Jurassic Park. Chamado de Jurassic Park, The Raid começou bem antes do filme estar em produção. Trabalhando a partir do roteiro e do romance original de Michael Christian, a atração foi inspirada por um segmento do romance apresentando um passeio de barco inacabado. Teria se encaixado perfeitamente no parque temático, já que o Universal Studios da Florida nunca teve um passeio de barco antes. Haviam várias ideias para colocar na atração que mais tarde foram abandonadas. Como aviário, nos planos originais apresentaria um pteranodon fugitivo no barco, mas a sequência foi cortada por motivos de orçamento. Uma das maiores mudanças no conceito de passeio original envolveu uma falsa apresentação, onde um funcionário do Jurassic Park, de aparência nervosa, sairia carregando uma lanterna e conduzia o barco até uma área de atração. De repente, um velociraptor interrompe através de uma cerca de arame, fazendo com que o atendente caia para trás. Os passageiros, então, ouviriam os sons de mais raptores atrás deles, conforme eles começassem a voltar para a escuridão. Bom, aí que eu tenho a pergunta. Ia ser sempre o mesmo cara? Porque, assim, como é que uma pessoa volta mais de uma vez, né? Vai ser choribido. Eu não vi, mas eu lembro que teve. Tinha até um trodonte. E antes dos eventos de Jurassic World, Fallen Kington, a cientista Kat Walker, está trabalhando para compreender melhor os pensamentos, emoções e sentimentos dos dinossauros. Para ajudar em sua pesquisa, ela estuda a Geniei, uma trodonte. No entanto, também tem um plano corrupto para transformar dinossauros em armas em uma instalação em Geniei no deserto localizada no Chile, sendo o projeto mais recente o Desert Raptors. Eventualmente, a história termina em moblar. Não sabemos se esse show faz parte da cronologia original, já que Colin Trevohol declarou no Instagram que era um softcanon. Tá, eu não sei o que é um softcanon. Acho que seria quase um canão. Não sei. Trenspazer. Acho que seria um passeio de trem. É um jogo lançado em 1900. Pronto, é esse jogo que eu estava falando. É exatamente esse jogo aí que eu estava falando. Ele era canônico. Até um tempo. Noventa e oito para um Microsoft. Depois de muito entusiasmo e expectativa, propagado como uma sequência digital de Telos Teoros. Ah não, é esse aí. Eu confundi, cara. Esse aí, ele era canônico. Mas acho que não é mais não. Jurassic Park, o jogador assume o papel de Anne, a única sobrevivente de um acidente de avião no sítio B de Ingen 1 após os eventos do segundo filme. A linha do tempo de Jurassic Park, três parceira é um híbrido da linha do tempo do romance e do filme. O incidente da isla no lar ocorre em 1989, como no romance, enquanto os caçadores Ingen chegam à isla Sorna em 1997, como no filme. O jogo é uma bagu... Não, pera aí. Não entendi nada. Pera aí. Como assim? 99 como filme? Não, como... Como livro? Tá bom, não entendi isso. Calma aí. Eu vou dizer que entendi, porque eu tenho que... Porque é 28 minutos, cara. Uça, e não é canônico. Como o Alberto Saur que apareceu no jogo, mas segundo o BPG, esse animal nunca foi clonado pelo Ingen no universo cinematográfico. É, porque pense comigo, cara. Se alguém tivesse clonado o Alberto Saur, acho que qualquer um teria notado. O bicho ali tá onde parente do T-Rex, cara. Alguém ia notar que alguém criou um Alberto Saur. A gente não sabe se criaram. Porque assim... O Alberto Saur... Ele é um animal que viveu no norte-americano. Como a gente sabe, tem muito ciência de instalar. E muito... Corrupto. Não. Não sabe se tem corrupto. Se fosse corrupto aí, seria no Brasil. Né? Eu acho que... Eu acho. Enfim, comentários totalmente desnecessários. Cenas deletadas. Existiram muitas cenas que deveriam estar no filme, mas foram descartadas ou excluídas durante a produção. Temos muitas cenas descartadas aqui, e eu não quero falar de todas, pois isso deixaria o vídeo maior. Então vou citar algumas. Como um filhote de Triceratopo, que ia aparecer no cena, onde vemos o Triceratopo doente. O ataque de um tiranossauro no rio, igual ao que vimos no romance. Uma cena onde Peter está embriagado, houve outro animal correndo nos arbustos, fazendo tropeçar e cair sobre o Júnior, quebrando sua perna. Ia ter esse negócio. Aí ele ia explicar... Esse aí é do 2. Aí ele ia explicar como é que o Júnior quebrou a perna. Caçadores restantes usam planadores manuais para escapar dos velociraptos que os perseguem doando de um penhasco, mas são atacados por Peter Nugontes. A maioria dessas cenas são ótimas, mas eles não chegaram a ver a luz do dia, pois o filme daria muito mais dinheiro para os produtores. E além disso, acho que talvez daria um orçamento suporalmente, não ia ser o suficiente para isso. A do Triceratopo tem duas. Eles encontram alguns filhotes, e essa aí acho que é a segunda. Eu disse duas, porque eu lembro que a cena do bebê Triceratopo era outra. Mas enfim, acho que daria também muito mais caro. E não teve uma cena do Triceratopo, que era muito cômica, então... Por isso que não teve. Aí eu já não sei se foi essa ou não. Enfim, aí essa cena aí aconteceu no livro também, essa cena aí que aconteceu. Aí, mas o resta... A do... A do... Como é que é o nome, velho? Caramba, esqueci... A do... Esquece, só foca aqui no negócio. Águas médias... Biosyn. A Biosyn é uma empresa de genética semelhante à Ingen. A empresa é conhecida por roubar ideias de outros cientistas. É também a única empresa de biotecnologia que emprega mais advogados e sabotadores especializados em espionagem corporativa do que cientistas. É, isso aí é uma frase do livro, porque realmente dizem que a Ingen... A Biosyn tem mais advogados do que a de cientistas. O nome Biosyn nunca é ouvido no primeiro Jurassic Park e por mais de 20 anos nunca soubemos o que a Biosyn ficou aprontando durante os eventos de filmes passados. Mas isso será explicado em breve, pois está confirmado que a Biosyn aparecerá no Jurassic Park. Explicado de onde que eles ficaram fazendo o que nos filmes, só disseram o que aconteceu entre 2018 e 2022. Que no caso eles estavam lá ajudando a colocar os dinossauros lá na Nictália. O que deu um ar muito ruim para o Dotson. Porque o Dotson era para ser um vilão, cara. O Dotson e o Giga literalmente falharam em ser vilões. Deveria existir uma segunda versão de Dominion, que é a série canônica. É como se fosse o... O Zack... O Snyder Cut... O Snyder Cut... De ser uma versão... Que é uma versão... Que é assim, pô... O Giga falhou... O Dotson falhou... As cenas de... As cenas com os... As duas gerações falharam... Mas sim... O Doutor Wu... É esse que eu quero ver. Acho que ele está falando do... O Dotson é um chinês americano de Ohio com doutorado em genética. Ele é um membro sênior do projeto Ingen de recriar os dinossauros. Ele é apresentado pela primeira vez, mostrando muito fascínio e orgulho pelos dinossauros, que ajudou a projetar geneticamente. Quando ele é visto novamente em Jurassic World, ele ainda tem muito orgulho de suas criações, mas isso me dá uma frustração por não poder inovar. Isso o levou a se aliar a Vicoskins para criar o Indominus Rex. No entanto, ele se mostra cruel e de sangue frio, pois mostrou pouca ou nenhuma simpatia pelas mortes, referindo-se-as como infelizes. A progressão vilã de Wu pode ser melhor enraizada no fato de que, embora Ramond tivesse o sonho de Jurassic Park, foi o Doutor Wu que tornou o parque uma realidade. É possível que ele tivesse um bom relacionamento com John Ramond. O se referia a como senhor, o que era um sinal de respeito. E Ramond também o chamou amigavelmente pelo primeiro nome. Seu relacionamento com seu próximo empregador, Masrani, no entanto, era muito mais frio. Durante seu confronto com Simon, depois que Masrani expressou raiva pelas características que o Indominus Rex mostrou, o retaliou dizendo que tinha feito exatamente o que lhe disse para fazer. Com isso, Simon ameaçou que Ramond não seria capaz de salvá-lo desta vez da ciência aparentemente maluca que o havia feito, levando a fumegar furiosamente que Jurassic World o mantinha, fazendo exatamente o que ele vinha fazendo por anos. Fazendo criaturas exageradas e não naturais para entretenimento e não para a realidade. É possível que a morte de Ramond tenha afetado muito a personalidade de Yu e contribuído para transformá-lo em um ser humano cruel e de sangue frio que priorizou o progresso e a inovação por si só. O incidente de San Diego foi um incidente desastroso que ocorreu na Califórnia em 1997. Califórnia não, lá é... San Diego. Ele errou, foi em San Diego. Onde um tiranossauro macho e seu filhote foram transportados de Sorna para o continente, para uma nova atração. Infelizmente o animal fugiu, causando destruição e mortes em seu caminho. Foi graças a Malcolm e Ellie que conseguiram levar os dois tiranossauros de volta ao barco e serem trazidos de volta à sua ilha, revelando ao mundo sobre a existência dos dinossauros da Ingem, algo que a empresa havia anteriormente tentado encobrir. No capítulo Nedry de O Livro, Denis Nedry está a caminho para contrabandear embriões de dinossauros para fora do parque. Ele pegou o caminho errado e em vez do mar, ele alcançou o rio, perto do território dos dilofossauros. Quando Nedry tenta voltar para o carro, ouve um barulho de pios. Então ele é confrontado por um grande e perigoso dilofossauro. Denis é cegado primeiro, então seu intestino é aberto. Finalmente, a criatura coloca suas mandíbulas em volta de sua cabeça. O corpo de Nedry é mais tarde encontrado por Mudon e Gennaro. Como Mudon comentando, eles o cegaram e depois o rasgaram ao meio. Não é um jeito legal de morrer. Talvez haja justiça neste mundo, afinal... É, realmente ele fala isso. Dinosaur Protection Group. O Dinosaur Protection Group, ou DPG, é uma organização sem fins lucrativos sediada de San Francisco, que se concentra na preservação dos dinossauros e na defesa de seus direitos como espécie. Surgiu em 2017, onde o adormecido vulcão Sibo voltou à ativa, e foi criado pela Klair, um mês depois para lutar contra os maus tratos aos dinossauros. Também foi aqui onde soubemos de vários segredos que a Ingen estava escondendo, mas foram revelados ao público, como a famosa lista da Ingen, onde mostra todas as espécies de dinossauros que já criaram. E também fala sobre os dinossauros que foram feitos em Sorna, sem a permissão deles, como o Ceratossauro e o Spinosauro, que são consideradas espécies ilegais. É, eles são ilegais, mas lembrando, eles não são híbridos. Para você que acha que eles são híbridos, cara, você está errado, porque o primeiro híbrido foi a Scorpius. E até onde a gente sabe, o Henry Will foi o único que conseguiu juntar dois espécimes para formar um, por meio da genética. Não por meios naturais. Se é que me entendem, né? Ainda está gravando, beleza. Bom, um deles é que o Henry que matava... Não, o... O Raymond que matava o último raptor, e o outro era esmagado. E a outra equipe decidirem que o T-Rex era a outra estrela do filme, além dos raptores. Um incluiu um raptor, sendo esmagado por ossos de dinossauros. Outra era que a Monde atiraria neles. Exatamente, eu sei. Em Jurassic Park 2 havia uma cena que aconteceria o funeral de Ramond, onde Malcom faz um elogio, e os dinossauros permaneceriam desconhecidos do público em geral. Existem versões diferentes do final de Jurassic Park 3. Acho que tem mais finais alternativos. Sério mesmo, acho que tem mais finais alternativos de todo o planeta Terra. Porque, meu Deus, tem um final em que... Não, roteiros também, tem um roteiro em que ao invés do Alan ajudar o Eric, com a ajuda dos pais dele, era o Alan ainda atrás de seis adolescentes na ilha. Sorna. Tinha até o raptor andando de bike, não, de moto. Também tinha aqui mais. O... Em que o espinossauro morria pelos raptores. E é isso. Jurassic Park 3. Uma é onde os pteranodons tentam atacar o grupo. Não, 3 não. É o 2. Ele confundiu. Por enquanto, dentro e fora dos helicópteros de resgate, assumindo falsamente que são um predador. Outra variação do final do roteiro original era o espinossauro, sendo morto por um bando de velociraptores após atacar o grupo na jangada. O que não faz muito sentido. Honestamente falando, acho que não faz muito sentido essa morte. Ainda bem que eles tiraram. Porque assim, não faz sentido ele ter morrido assim. Honestamente falando, pra mim, não faz sentido ele ter morrido assim. Por exemplo, ele matou um t-rex, cara. Ele tá dizendo que um grupo de raptores poderia matar qualquer bicho de Jurassic Park. Seria isso que eles estariam me insinuando. Na minha visão. Então, realmente, é isso, cara. Realmente faz sentido. Eu achei bom eles terem tirado esse roteiro. Por fim, um segundo final alternativo foi o do espinossauro atacando os fuzileiros navais e a marinha após o grupo deixar a ilha, que acabou sendo removido devido ao ritmo. Devido à remoção de cenas, deixou o público se perguntando o que aconteceu com o espinossauro. Bom, ele tá vivo. Na sombra do plano. Se passa em uma ilha remota na costa da República Dominicana. Mas, na verdade, foi filmado em Kauai, Havaí. Isso é tudo o que resta na ilha do Jurassic Park, parte da placa de entrada. A maior parte do set foi destruída pelo furacão Iniki que atingiu a ilha. Dinossauros não usados. Fica curioso com isso. A maioria dos filmes é utilizado um dinossauro animatrônico para dar um aspecto mais real. E, infelizmente, foi criados alguns que não foram utilizados ou foram reciclados. Tinha um que era um parasauro que ele foi utilizado. Como o BB Triceratops, que ia aparecer em Jurassic Park, mas não apareceu e retornou no Jurassic Park 2. Tivemos uma carcada de parasauro louco que seria apresentando no início de Jurassic Park 2, mas apareceu em Jurassic Park 3, sendo devorado por um tiranossauro. Não. Ele também foi utilizado em Jurassic Park 2, em que a gente encontra o Júnior pela primeira vez. Está lá no canto. E também em Jurassic Park 2, quando eles encontram um... Quando eles encontram aquele lugar lá, que eles vão arrumar um jeito para fugir, beleza? Aquele negócio que tinham lá o helicóptero. Certo. Bom. Acho que também poderia ter sido utilizado no Jurassic Park 3, mas eu lembro que ele foi utilizado no Jurassic Park 2. E também tem uma cabeça de pteranodonte. Mas o que me deixou confuso foi um velocidator vermelho que ia aparecer em Jurassic Park 3. Não sabemos nada sobre esse raptor, nem o seu gênero. A teoria mais aceita era que esse era o primeiro modelo do rádio rural, inspirado no chefe final do Jurassic Park 3, mas por algum motivo foi descartado e substituído pela fêmea que já tínhamos visto. Achei porque ele ia aparecer muito com o macho, porque o macho tem umas cores mais claras, né? Não, ele tinha uns detalhes vermelhos, perdão. Por isso que eles decidiram mudar. Deve ser isso, né? Desparecimento de Nick Fan... Ah! É, ele não tá no final do jogo. Não, no final do filme. Ele foi um personagem muito importante, já que ele ajudou a sua equipe a escapar da ilha, chamando e embarcando no helicóptero de resgate enviado por Mungen e libertou os dinossauros capturados pelos caçadores. É, você acha que o meu favorito é no 2? Não apareceu durante o incidente de San Diego e sumiu do nada. Até hoje não sabemos o que aconteceu com ele, embora não seja considerado um antagonista humano. Suas ações na Isla Sorna resultaram indiretamente na morte de várias pessoas. Portanto, ele é considerado o protagonista mais polêmico da franquia. Eu ainda gosto desse personagem Não, ele não tá ligado às mortes. Porque assim, eles vão levar o T-Rex de qualquer jeito, cara. Eles vão levar o T-Rex de um jeito ou de outro. Porque assim... Eles vão levar de um jeito ou de outro e ele poderia fugir, cara. Pense comigo, o T-Rex ia ficar doido querendo achar o filho. Então, de qualquer jeito, ia acontecer isso, cara. Então, ele não tem culpa de nada. Ele salvou mais dinossauros do que... Não, isso não foi... Não, vamos começar aqui a... Não foi ele que matou aquelas pessoas. Foi a Engen. A Engen que levou... Que foi lá pra prender os dinossauros e levar pra lá. Ele só queriam bater fotos e mostrar pra tentar arrumar um jeito de fazer uma reserva ambiental. O fumo, cara. Tá ficando mais bizarro a cada tempo que se faz. Só que tem em três partes, tá? É o roteiro original. Esse que foi o negócio que eu falei. O roteiro foi escrito por um monte de correr. Inspirado no segundo livro, ele concluiu para mais tarde entregar ao Steven Spielberg. Infelizmente, algumas cenas tinham que ser cortadas, pois custaria muito caro. Ah, não. Não é isso que eu tô falando. Não é isso que eu tô falando. E que me deixaram confuso. Tipo, ah, o Buck sujeitou. Quem se lembra do mistério? Onde uma tripulação do navio foi atacada. E o filme não explica o que causou... Por favor, não me diz que isso foi o Buck. Mas já tá. Sabemos que era o tiranossauro que se perdeu na jaula. Teríamos mais cenas focadas nos personagens secundários. E isso foi uma péssima ideia do diretor. Por corta, essas cenas... Sim, esse aí ele tá falando que o... O... Cara, é o Robert Moulton. O Moulton. Ele tem um código. E ele só caça machos. Porque é o código dos caçadores. Eles não podem caçar fêmeas. Eles só caçam machos. Tanto que ele até protege uma mulher de ser assediada, cara. Ele é o melhor antagonista. Mas o protagonista realmente ele é o... O protagonista é o Owen. O meu favorito. E ele é o meu antagonista favorito. Tanto que eu acho que foi ele que foi chamado de melhor ator pelo bólogo do Steven Spielberg. Teríamos mais vínculo com eles. E também deixaria o filme bem melhor. Eu vou deixar na descrição o link onde você pode ler o roteiro original do... Sim, esse cara aí foi quem chama... Esse cara aqui foi quem chamou o... Robert pra... Essa missão. Pra dizer o que ele foi... Pra que ele foi pro... Pra que ele fosse lá pro... Pra missão. Porque ele... Ele não queria porque ele já achava que ele já tinha caçado todo mundo. Caçou tiranossauro... Caçou tiranossauro... Leão... Tigre... Lobo... Mas ele não caçou nunca um tiranossauro. Pelo menos ele não sabia que existia um tiranossauro, né. Só que ele foi criado ilegalmente, né. Então a gente tem que levar isso em conta. Só que a minha teoria é que ele não foi criado em 90... Nessa época em que foram alguns cientistas pra lá. Minha teoria é que ele tava lá desde o início. Só que acharam que... Disseram... Não, vamos deixar ele exigir porque ele tem um comportamento muito agressivo. Vamos... Porque assim, gente. A gente viu que ele tem alguma coisa com os humanos. Não é possível que ele só foi lá... Que ele não gosta de... Ele tem alguma coisa envolvendo os humanos, cara. Não é possível que ele só não... Ele não gosta de ninguém, cara. Ele deve ter alguma história por trás dele que ele não gosta de humanos, cara. Porque assim... Tinha um roteiro original que ele mataria o seu filhote. Só que... Assim, não foi mostrado. E eles nunca nem mencionaram. Lembrando que o Cooper... Não, não o Cooper. O outro mercenário. Ele tava lá. Ele poderia ter avisado pra eles o que aconteceu. Pra que eles não saibam de estar tão bravos com eles. Então... Eu não acho que foi isso. Porque não faz sentido. Então, o que eu acho que aconteceu pro Spinoa não gostar? Os maus tratos que ele sofreu. Tudo que aconteceu com ele na sua infância. Algum tipo de trauma. Algum tipo de ódio. Foi criado quando ele nasceu. Beleza? Beleza? Bora continuar aqui. Tá bom? Triceratops. Triceratops em Cooper. Eu não sei por que ela foi fechada. Talvez as pessoas não estavam mais interessadas nos Triceratops. E você pode encontrar vídeos antigos dessa abração aqui no Youtube. Evolútil. Evolútil. Ah, eu sei. Foi uma abração que aconteceu durante uma noite de Halloween na Ilha do Medo. Ou na Ilha da Universal. A Ilha do Jurassic Park teve a sua energia desligada de alguma forma, permitindo que todos os dinossauros se alvoroçassem ao redor do parque. Pior ainda, um cientista de chamado Doutor Burton acidentalmente criou híbridos de homens de loposauro e uma loposauro bizarra chamada Grebedur, uma besta com seu genoma composto de cobras marinhas e outros animais aquáticos. E existe cobras marinhas? E existe cobras marinhas? E sim, uma serpente. As criações desse cientista estão soltas, correndo por toda a ilha. Perto do final da atração, o cadáver do Doutor Burton é visto pendurado, provavelmente em... Aqueles ali, cara, são... Como é o meu nome? São... Personagens de um roteiro antigo, que ia ser híbridos de humano com um dinossauro. Ia ser o... O Ian de novo, mas... Eu gostei de... Não, era para o quarto filme, se eu não me engano, Jurassic Park 4, que virou Jurassic World. Teve o híbrido, só que não teve o híbrido humano. Enforcado por suas criaturas. Um fato curioso. Lembram do atração Triceratopsin com um ter que mencionei. Esse evento de Halloween, se passam no mesmo complexo, tem até uma cabeça de Triceratopsa arrancada que pode ter sido um referência à antiga atração que não existe mais. Peraí, aquele é um célebre. Ter sido um... Isso aqui é um célebre. Referência à antiga atração que não existe mais. Desenho animado cancelado de Jurassic Park. Tinha planos para fazer uma série animada para Jurassic Park. Então, William Stutt foi contratado para o projeto e desenhou os dinossauros e personagens da série. De acordo com Stutt, não era para ser um programa infantil, embora as crianças de todas as idades iriam gostar da série. A série deveria ter o estilo artístico de uma história em quadrinhos e era uma mistura de animação tradicional e CG. Um episódio piloto aguardava a aprovação de Steven Spielberg, mas ele não se preocupou em assistir ao trailer porque estava cansado da grande quantidade de comercialização que Jurassic Park recebeu. E a série foi cancelada. E em 2015, que foi revelado as primeiras artes do desenho, mostrando os personagens principais, dinossauros e outros répteis. Outra série animada de Jurassic Park, que também foi cancelada, foi feita anos depois para a linha de brinquedos Jurassic Park. Charles Effect, embora nunca tenha sido feita por razões desconhecidas, mas foi em 2020. Uma tentativa bem-sucedida de uma série animada de Jurassic Park foi finalmente feita, esta baseada... A propósito, ele fez um vídeo do Case Effect. Eu vou fazer, mas também vou reagir ao dele, beleza? Ada nos filmes Jurassic World. Owen Grand, ah, isso eu já... eu não gosto disso que eu li. Lembram do menino que apareceu nas escavações do doutor Grant em Montana. O nome dele é Eddie. Quando Alan Grant o assustou, sugerindo um cenário em que ele conheceria um raptor na vida real. Citando que o animal o rasgaria e que ficaria vivo quando começasse a comê-lo. Só que aí depois ele se autocorrigiu, dizendo que... Não, eles vão pra... logo pra garganta. Depois de ouvir isso, ele começou a se interessar e respeitar os raptores. E muitos fãs sugeriram que esse menino cresceu e vimos ele adulto em Jurassic World, como Owen Grand. O garoto tinha 13 anos em Jurassic Park, passaram 22 anos e chegamos em Jurassic World, então ele devia ter 35 anos. A mesma idade de Owen Grand. O ator que fez o Eddie em Jurassic Park, Witt Hertford, negou essa teoria. Essa teoria chegou a Colin, mas ele não disse nada. E deixou os fãs com suas dúvidas. Eu acho que não, porque o nome dele é Owen Grand e o outro é Eddie. Mas com o nome do garoto confirmado como Eddie, então eles não são a mesma pessoa. É, realmente. Jurassic Park Adventures. Jurassic Park Adventures. Survival. Survival é um livro que foi lançado no mesmo ano que Jurassic Park 3. Este livro gira em torno do jovem Eric Kirby e revela um pouco mais sobre o personagem. O livro conta como ele chega à ilha. Benny diz a Eric que ele organizou uma viagem de parapente para eles para a Isla Sorma. Eric, que é obcecado por dinossauros, aceitou. Mas como no filme, Eric e Benny caíram na ilha. Benny sofre ferimentos internos e morre, e Eric tem que sobreviver sozinho na ilha. Durante sua estada na ilha, Eric descobre várias coisas. Por exemplo, que a Isla Sorma já foi habitada por um pequeno número de humanos, que partiram depois que a ilha foi comprada. E encontra dinossauros novos, como um grupo de diplodocos, e faz amizade com um iguanodonte chamado G. Eric concentra suas energias em encontrar uma maneira de se comunicar com o mundo exterior. No entanto, ele eventualmente sacrifica e sua única esperança de fazer isso para salvar a vida de G de uma matilha de raptores cruéis. Survivor não cobre o período inteiro de oito semanas que Eric ficou preso na ilha. A última parte do livro salta para o momento em que Eric houve uma matilha de raptores perseguindo alguns humanos. Embora a trilogia do livro seja considerada não canônica para os novos filmes, foi confirmado que Survivor é um pouco canônico. Ah, isso aí eu sei, o híbris. Sabendo do incidente ocorrido em Isla Mublar, com a super inteligência dos raptores. Foi criado um projeto para estudar a inteligência dos velociraptores criados pela Ingen, supervisionado pelo comandante da divisão de segurança, V. Coskins. O projeto começou em 2012. Os raptores criados foram mantidos na arena de pesquisa raptor em Isla Mublar e o Ingrave foi contratado para treiná-los. Em 2013, o Ingrave recomendou seu amigo Barrie depois de descobrir que a dinâmica da matilha dos raptores era muito mais complicada do que ele e os outros trabalhadores pensavam. Barrie acabou sendo contratado para o projeto como zelador dos velociraptores. Doutor Wu criou quatro raptores, cada um com um gene diferente de certos animais. Embora isso não os tenha alterado tanto quanto esperado, mudou os recursos e seu comportamento. Também foi criado um quinto raptor chamado o sujeito V. Aí eu tenho uma pergunta, qual que será o gênero não, o gênero está aparecendo ali embaixo, aqui ó, fêmea. Qual que será o DNA dela? Mas se vocês notarem, ela já brigou com alguns raptores, já brigou com alguma coisa que fez ela ficar com essas cicatrizes. Isso foi sacrificada. Eles foram treinados para seguir mais de 40 comandos diferentes. Durante os eventos do filme, os raptores foram mortos. A Charlie por um nicho e o rei eixo foram mortas pela Indominus Rex. Com Blue sendo o único raptor confirmado vivo e com o supervisor do projeto morto no incidente, pode-se presumir que o projeto Ibris foi considerado um fracasso. Se quiserem saber mais, eu vou deixar um link na descrição onde vão ser enviados a um site, onde tem todas as informações que precisam saber. Owen Grand era um dos soldados em Jurassic Park 3. Tem uma outra teoria, que conta sobre a presença de Owen Grand em Jurassic Park 3. Cara, faz sentido, ele era da marinha. Vários soldados da marinha e outros tipos aparecem na cena final do terceiro Jurassic Park, onde chegam à praia de Isla Sorna e resgatam a lã grande e os quibis. Em Jurassic World é falado. E se bem que faz sentido isso aí, gente, porque pensem comigo. Quando o... Porque antes do parque, o Owen, ele era da marinha. E como a marinha chamou, foi chamada pra resgatar o porro aí, faz sentido ele ter sido chamado também, porque ele ainda era da marinha. Porque como ele mesmo disse, ele só foi chamado em 2012. Então... Faz sentido isso aí. Há do no filme que Owen, já frequentou a marinha antes de ser contratado, e muitas pessoas tiveram a hipótese que ele estava entre aqueles soldados que resgataram a lã, e os outros. Não sabemos se isso foi confirmado, nem o diretor Colin falou sobre isso, pois eu procurei na internet e não achei nada. Mas, eu acredito sim que ele estava ali na Isla Sorna, para resgatar os sobreviventes no incidente de 2001. Em 2001, quando começou a vender alguns pontos de Jurassic Park 3 para promover o filme, vazou numa cada uma possível terceira ilha com dinossauros. O sítio C, você pode ver isso agora na tela, temos vários blogas, mas a que mais chamou a atenção foi o sítio C, e possui algo escrito à sua direita, que irei ler para todos agora. Com suas águas turquesas, plantas tropicais exuberantes e vistas de tirar o fôlego, Isla Nublar era o cenário ideal para um resort. Mas o rongiro distante de um espinossauro furioso, o ronco baixo de um T-Rex hostil, o guincho ensurdecedor de um Pteranodonte furioso, nos lembram que uma visita ao Jurassic Park não é como um dia de praia. As cores tropicais, os gráficos de sort, e os toques de flores de hibisco do sítio C, buscam invocar um lado do Jurassic Park que está perdido, mas não esquecido. Muitas pessoas achavam que existia uma terceira ilha com dinossauros no universo do filme. Talvez estavam planejando fazer o Jurassic Park 4 com os acontecimentos, que iriam se passar no sítio C, iria sair o jogo naquele ano que foi cancelado. O jogo se chamava Jurassic Park Survivor, onde um técnico de segurança vai para uma terceira ilha infestada de dinossauros. Infelizmente o plano da terceira ilha não foi para frente, e foi deixada de lado. Até que ele se tornou canônico em outros jogos, como Jurassic World of the Game, e em Jurassic World of the Volume, onde o sítio C era a Isla Muerta. Esta é uma ilha profundamente arborizada, com regiões costeiras atraentes. É famoso pela violência de seu clima. E foi aqui que ajudamos o Dr. Wu a fazer seus experimentos, e criar dois dinossauros novos, os Olorotitas e Toodontes. Bom pessoal, o vídeo está ficando muito longo, então vou parar de trabalhar na parte 2, que vai sair em breve. É, tem que trabalhar. Acham que eu esqueci de falar algo? Vocês podem falar de outros assuntos, que não comentei nesse vídeo nos comentários. E se você chegou até o final com... Beleza, é primeiro. Já deixei o like, beleza. E assim vou saber que você perdeu meia hora da sua vida assistindo a esse vídeo. Não deixem de ver a descrição aqui embaixo, e vejo todos novamente no próximo vídeo. Fui. No próximo vídeo. Espera aí. Eita, pega! Espera aí. Deixa eu voltar aqui para trás. Quanto tempo tem um pro? A próxima parte. A próxima parte... Ah, só tem uns minutos. Beleza, mas como esse aqui ficou muito longo, a gente vai... Começar o vídeo por aqui, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal JurassicTub, beleza. Se inscreva no... Meu canal também. Seja humilde. E por favor, computador não morra. Mas enfim... O computador morreu, beleza.